Durante uma investigação relacionada a um caso de ameaça com arma de fogo e denúncia de que o suspeito teria fugido após o crime, a polícia militar encontrou o homem e o abordou aí, ó. Uai! Aquilo na mão dele... Aquilo é um armamento? Um rifle? Opa, vem tipo aquele negócio de... Do faroeste, antigamente, ó lá. Nossa, meu Deus do céu. Misericórdia. Um circuito de segurança flagrou a ação criminosa. Isso foi em governador Valadares? Isso foi em Valadares? Uai, gente. O que é isso, gente? Meu Deus do céu. Isso aí, eles estão falando aqui que é na 116 ali, ó. Olha lá, olha. Que loucura. Ó, o sargento Luiz Marcos da Silva participou desta ocorrência esquisita e ele vai esclarecer pra gente aqui. Percebendo informação, o indivíduo estaria ameaçando o outro com arma de fogo próximo às margens da BR-116, ali próximo ao trevo do bairro de Santa Paula. Estaria com a arma de fogo. Iniciamos aí um intenso rastreamento pela cidade, atrás desse suspeito e do veículo. E conseguimos localizar esse veículo em outro posto, em outro ponto da cidade, onde seria deixado pra lavar. Aguardamos a chegada aí do dono desse veículo. Foi constatado que se tratava do suspeito. Em diligência, conseguimos localizar aí duas armas de fogo, entre elas um rifle. Um rifle no silenciador e dez munições calibre 38. Esse é o rifle da marca Taurus. Um armamento aí que poderia até ser usado aí em crimes contra a vida. Esse indivíduo, até então, não foi constatado nenhum envolvimento dele em ocorrência policial anteriormente. Mas é o trabalho preventivo da polícia para que o crime não aconteça. E a polícia militar está sempre atenta aí nas abordagens, nos rádios patrulhamentos e na prevenção ao crime. Que loucura, gente. A pessoa, você vê, o próprio policial diz que ele não tem nenhum envolvimento com nada. A pessoa se desespera, né, gente? Hoje, hoje, hoje as pessoas são muito nervosas. As pessoas desesperam mesmo. Pouca coisa, tá? Eu não sei do que se trata aí. Tô falando pouca coisa aqui porque ninguém tá autorizado a sair pra rua fora de dia com sal quente, com armamento desse pra rua fora assustando todo mundo, né? Isso é um perigo, né?